Música Gente, pra começar, eu queria dizer pra vocês que encarar esses desafios da Nigéria e outros mais não precisa ser louco mas se for, ajuda porque é loucura total quando eu fui a Nigéria, eu levei uma extensão enorme porque eu pensei, poxa, vou fazer um monte de coisa vou levar uma máquina de algodão doce vou levar pipoca vou levar um monte de DVD até descobrir que na Nigéria não tem energia elétrica e ninguém me falou isso, né? Tiago, não te falaram também, né? eu também fiquei no interruptor meia hora assim, xingando o Marcelo e o Léo na minha cabeça e se os caras não me contaram, eu fico parado, né? e eu tive o desprazer de estar no Nigéria num tempo de cisão com o orfanato do James que vocês conhecem bem e ter encontrado o capeta lá em forma de gente que é um homem mau, que negligencia o cuidado aos pequeninos isso foi difícil pra mim porque eu tenho uma certa dificuldade de lidar nesses momentos de crise meus avós são italianos, eu sou palmeirense vocês sabem como que a torcida do Palmeiras é então nessas horas de desespero a gente quer explodir, matar as pessoas a gente quer bater em todo mundo e eu sempre pensava, até orava Deus, me dá um jeito de bater nesse cara assim, com muita unção e poder da parte do Senhor o que aconteceu é o seguinte, gente vou resumir eu e o Léo chegamos na Nigéria e de cara o bispo pediu pra gente pagar a matrícula das crianças não fazia parte do acordo mas pagar a matrícula das crianças pra estudarem na escola dele dentro do orfanato isso não tinha nada a ver as crianças são de dentro do orfanato e tinham que pagar pra estudar dentro do orfanato e não tinha nada no acordo nada nesse sentido o Léo ficou muito bravo mas o Léo é mineiro e o bravo dele é sossegado e eu fiquei psicopata eu não falei nada mas eu só tava pensando um jeito de explodir o orfanato tira as crianças e explode tudo porque aquele cara é terrível e aí a gente começou eu e o Léo a maquinar a gente começou poxa, esse cara vai piorar a situação isso é só o começo imagina o que esse cara vai fazer depois e aí a gente foi até assistente social que é devagar no processo até porque ela fazia parte dos planos do bispo planos de paz e não de mal e talvez planos outros planos de amor e aí imagina só gente chegou um momento em que o bispo marcou uma reunião e falou olha, vocês tem que pagar x para as crianças continuarem estudando aqui o Léo se revoltou de tal forma que eu nunca vi o mineirinho ficar tão bravo na vida ele falou tudo o que ele podia para o bispo e eu fiquei super feliz agora sim o Léo está uma fera mas isso foi assim a gota d'água porque a partir daí o bispo entendeu que nós seríamos um problema e nós entendemos que aquilo ali talvez seria os nossos últimos dias com as crianças isso seria um problema de ter que abandonar ou ter que fazer um processo muito difícil de resgatar todas e aí a gente optou pelo processo de, adivinhem vocês qual? de resgatar todas mas para isso a gente apanhou muito e aí o Léo voltou para a Inglaterra e entrou em contato o pessoal dos Estados Unidos que enviava dinheiro para o bispo entrou em contato com ele e eles começaram a conversar a respeito da grana que eles estavam mandando eu sei que ao todo se eu não me engano foi mandado 53 milhões de nairas que é o equivalente a construir um hotel e o que ele fez ele fez um hotel e eu tirei foto desse hotel e eu acho que isso foi o estopim para ele me mandar embora do orfanato num dia que pareceu cena de filme porque o Léo me ligou e falou Gito a gente está conversando com os americanos e talvez fique perigoso para você aí então dá um jeito de ir embora e eu fiquei com medo porque um dia antes o bispo falou para mim que tinha tido um sequestro na região de um homem branco só que ele falou para mim dez vezes fica bem aqui não tem perigo para você você está em casa meu irmão eu te amo em nome de Jesus legal bispo que joia aí a segunda vez vai ficar tudo bem com você aqui eu te amo esse bispo vai me matar esse cara já está a terceira vez eu já comecei a arrumar a mala esse cara vai me matar hoje e aí quando o Léo falou Gito que tal você ir embora daí eu já estava com as malas lá no meio da rua fui para um hotel e a gente combinou que ia ser a operação que a gente chama de Êxodos a gente ia entrar com todos os processos judiciais para tirar todas as crianças mas aí que foi o pior na segunda-feira eu voltei para o orfanato e quando eu cheguei de manhã a ex-esposa dele estava lá ela que abriu o portão que estava trancado e quando ela me viu foi um susto tão grande que tanto eu assustei por ela estar lá quanto ela por ver um menino insistindo em ir e aí eu entrei e umas crianças me cercaram e falaram Gito teve um sequestrador no seu quarto e ele e o bispo invadiu o seu quarto porque ele é corajoso e ele protegeu o seu quarto não deixou ninguém roubar nada aí eu pensei agora lascou de vez cheguei no quarto para pegar um gravador queria gravar um menino falando isso quando o segurança que trabalha para nós veio correndo e disse por favor o senhor tem que ir embora agora porque o proprietário do lugar falou que não quer te ver aqui e eu falei olha eu não vou embora porque eu estou procurando um gravador ainda não soube nem mentir falei para o cara isso e ele ficou desesperado e insistiu não você tem que ir embora agora vai embora agora não sei o que e eu falei não pera aí que eu estou aqui ajeitando as coisas vou ligar para o Gerru depois eu vou aí ele ficou muito nervoso quando eu ia embora ele me pegou pelo colarinho e me levou para fora do orfanato pedindo para que as mulheres que trabalham lá fossem por outro caminho distraindo as crianças e ele me levou para um mato e ligou para alguém me buscar de moto e aí a gente viu as crianças chorando junto com as cuidadoras e começou a partir daí um monte de ameaças de morte para a Diana ele mandou um recado assim eu estou te seguindo passo a passo e ele também disse se 20 brasileiros se 20 homens brancos vierem para a Nigéria vai ser preciso providenciar 20 caixões para eles voltarem esse é o nível do nosso irmão em Cristo Jesus que não tem nada a ver com Jesus de verdade e a partir daí gente foi um desespero sem fim para pensar uma possibilidade de tirar essas crianças porque elas ficaram à mercê desse homem mal e nós do lado de fora esperando o Léo chegar para tomar uma decisão alugar um lugar e conseguir fazer todo o processo de retirada dessas criancinhas todas gente foi os dias mais difíceis eu brinco de que foram os dias do exílio porque eu fiquei em várias casas do pessoal da missão que eles temiam por ser um homem branco e por causa das grandes ameaças que o bispo estava fazendo a todos da equipe e eu fiquei sem ter o que fazer sem energia elétrica sem contato sem banho até que eu resolvi fugir do meu próprio exílio eu fui para um hotel só que para isso eu tive que fazer inscrição dar entrada em todos os hotéis para que se ele me procurasse ele me achasse em todos e ao mesmo tempo em nenhum deles eu teria tempo de correr e aí eu fui para o hotel aí deu para trabalhar no computador e passar informações para o Brasil passar para o Léo e decidir como é que ia ser o processo gente imagine só que nesse meio de tempo todos os nigerianos que trabalham para nós ficaram perdidos porque quando brasileiros se perdem sem saber o que fazer eles também se perdem sem saber qual atitude tomar e sofrendo ameaças de morte a Diana que é a nossa diretora teve que sair de casa e morar na casa dos sogros é o nível de medo lá aí o Léo chegou e fomos alugar a casa foram várias tentativas de aluguel porque você tem que dar acho que vocês sabem melhor do que eu o processo tem que dar uma entrada e pagar dois anos para poder alugar você tem que pagar dois anos de uma vez e ninguém tem dinheiro assim para alugar dois anos de uma vez de uma hora para outra mas a gente conseguiu conversar com o senhor para pagar um ano e o segundo ano durante esse ano uma casa novinha e foi super legal porque quando nós estávamos conversando sobre alugar ele falou que vai ser aqui e o Léo respondeu vai ser um orfanato e ele disse assim eu espero que não seja para aquele tipo de crianças bruxas aí eu falei agora que estava dando certo e a Diana confrontou falou assim mas como assim o senhor também odeia elas e tudo mais daí ele falou assim não é que os meus filhos foram acusados de serem bruxos porque a vizinhança não entende como a gente construiu isso aqui tão rápido eles acham que a gente tem a ver com o capeta para ter conseguido construir isso aqui tão rápido na verdade ele tinha grana morou fora dos Estados Unidos e aí foi a nossa deixa porque a gente falou olha os seus filhos não sofrem o mal de serem estigmatizados porque tem o senhor para protegê-los o senhor sabe que eles não são e o senhor protege-os mas os nossos não tem ninguém para proteger e se eles não tiveram um lugar como esse do senhor eles vão morrer então o senhor é de Deus para nós porque agora o senhor entende o que está acontecendo e isso quebrou o coraçãozinho dele e ele facilitou todos os processos para nós e a gente tem uma casa linda agora lá tem vários quartos com banheiro energia elétrica ventilador os meninos quando tem energia eles passam o dia inteiro ligando e desligando e olhando para ele assim tem várias coisas para eles fazerem agora que não tinha no outro orfanato mas a gente teve o dia de dividir as crianças porque nós não tínhamos a guarda de todas esse foi o pior dia dos dias que eu vivi na Nigéria eu acho que um dos piores dias da minha vida porque eu estive no lugar de Schindler do filme eu e o Léo acho que a gente se colocou no lugar de Schindler de ter que decidir quem vai quem não vai a gente não tinha esse poder de decisão mas dava a impressão que sim para as crianças e foi terrível porque o ex-administrador do orfanato o bispo ele não tinha nem foto delas então para ele não ser passado para trás no dia da separação das crianças ele pediu as fotos que nós tínhamos e isso já escuro então imaginem vocês esse processo de última hora uma mesa no escuro algumas lanternas e o pessoal colocando foto de um menino o Joãozinho e aí a assistente social ou a Diana falava o Joãozinho é nosso aí o Joãozinho vinha para o nosso lado e aí botava a lâmpada lá na Mariazinha e falava a Mariazinha não é nossa e a Mariazinha sentava no cantinho para chorar agora o Joãozinho o Pedrinho é nosso a fulaninha não e eles começaram a se reunir em grupos para chorar e para aclamar pelo amor de Deus tia me leva tio me leva os mais desesperados vinham abraçar a gente na expectativa de que o abraço os comprasse e eu fiquei cercado de moleque me abraçando e não olhava para eles porque eu não podia olhá-los eu não tenho coração para olhá-los e foi até o momento em que nós descobrimos que nós tínhamos tantas elas foram buscar as malinhas e os que ficaram eles os que não choraram vieram nos ajudar a levar os outros vieram nos ajudar a carregar a mudança isso foi muito difícil um dos que eu tinha muito carinho é o Godwin e o Godwin me ajudou do começo ao fim a carregar tudo em silêncio ele não falou um A ele ficou em silêncio e quando nós terminamos eu não tinha coragem de olhar para o rosto dele mas ele pôs a mão no meu ombro e disse bye uncle tchau tio e aí eu segurei o choro e fui embora e não chorei no dia seguinte eu chorei das oito às onze da noite mas no dia eu não chorei nem o Léo o Léo também no outro dia chorou o dia todo e aí gente esses meninos agora que sobraram eles estão num processo que vai depender da justiça para estarem conosco é favorável a nós se o país fosse o mínimo um pouquinho mais sério nós os teríamos mas é um país cheio de corrupção de muita dificuldade por outro lado nós temos as crianças as crianças que foram super felizes já nos abraçaram no caminho mesmo alegres por estarem num novo lugar quando nós chegamos a casa ainda estava desarrumada e elas que tomaram a iniciativa de varrer para colocar o colchãozinho de levar o lixo para fora de ajudar os pedreiros a tirar tijolo é um processo de pô esse aqui é o meu lugar esse aqui é a minha casinha enquanto isso estava acontecendo que nos deixava cheios de esperança de amor de carinho foi o único alento naqueles dias chamaram o Geru que é um dos nossos para o orfanato porque alguns pequenos começaram greve de fome para que pudessem ir conosco foi a primeira vez na história da minha vida que eu ouvi falar de crianças começando greve de fome para querer serem libertas livres e um dos cabeças da greve de fome é o Davizinho o Davidzinho um menininho de dois, três anos quatro aninhos soropositivo e muito doentinho e ele fez isso de tristeza mais que de consciência ideológica mas de tristeza ele não quis comer mais e o Geru teve que falar para ele Davi Davidzinho nós só vamos levar você se você estiver vivo o seu corpinho não interessa para nós a gente quer você vivo e ele comeu um pouco mas eles estão comendo no orfanato desse cara uma vez por dia e eles comem aquele Gary que é Gary que eles falam né Gary é o cara eles comem aquilo que é uma massa de inhame com pedacinhos de frango junto com um tempero uma raizinha que eles têm lá eles amam mas isso não é suficiente o pintor que pintou o orfanato há um tempo o bispo chamou ele para fazer um orçamento do hotel nesses dias agora e ele chegou para o nosso motorista o Eman completamente enfurecido e falou Eman como vocês deixam aquelas crianças no estado que estão morrendo de fome e o Eman falou nós não estamos mais lá e a partir daí o Eman ficou sobre preocupado Gito eles estão morrendo de fome no dia em que nós fomos resgatar as crianças elas já estavam morrendo de fome porque o Eman que é um cara grandão e bombeiro e todo carajoso ele ficou o tempo todo do meu lado chorando porque elas falavam em bíblio a língua delas tio nós estamos com fome e eu notei que eu saí de lá com a Vitorinha gordinha o Bobó era um leitão e voltei para lá com a Vitorinha já murchinha aqui no rosto e o Bobó desanimado já não zoava mais comigo já não me xingava mais porque eu ensinei ele a falar bundão e ele não falava mais bundão para mim só falou uncle e segurou na minha perna e ficou os meninos estavam nesse estado então a nossa oração é para que a justiça possa agir na Nigéria e a gente possa ter essas crianças conosco porque por outro lado as nossas crianças lá elas comem três vezes por dia e comem bem e além disso elas recebem alguns lanchinhos algumas coisinhas o dia todo e é um lugar que tem sido agora construído para ser uma fábrica de esperança um lugar de esperança de amor de carinho eu queria compartilhar com vocês que eu falei bastante do capeta eu queria falar para vocês de esperança porque isso a gente constrói daqui para lá e a gente constrói juntos e eu tenho alguns sonhos para aquele lugar alguns projetos para aquilo lá junto com o pessoal os nigerianos não acreditam que pode dar certo porque eles nunca viram nada dar certo mas eu e o Léo a gente acredita Marcelo e eu quero fazer vocês acreditarem hoje à noite porque o nosso espaço é legal nós temos várias casas nós temos recebido as crianças lá mas a gente queria transformar aquele lugar num lugar que fosse referência na Nigéria para que fosse facilitado o processo de outras chegarem nessas outras a gente dá preferência às que estão com o cara com o bispo e para aquilo ser um lugar de referência a gente precisa de algumas coisas a gente precisa concretar a parte de fora a gente precisa fazer um campo de futebol porque futebol é a nossa bandeira lá é o que funciona na hora de falar contra a purificação a gente precisa pintar desenhos de crianças daquele livrinho Jesus e as crianças nas paredes com mensagens que elas vão entender Jesus te ama você é especial coisas desse tipo a gente precisa melhorar a alimentação delas que já é boa mas não é nutritiva no sentido de de uma nutricionista prepará-las a gente precisa de atendimento médico odontológico psicológico porque a maior parte delas são totalmente traumatizadas eu estava reparando antes de vir embora quais as crianças que não tinham cicatrizes das torturas no nosso orfanato eu acho que só duas ou três que não tinham e dessas duas ou três elas tinham muitas cicatrizes por dentro todas traumatizadas um dos meninos que nós temos ele chama Good News Boas Novas ele é pequenininho e nós fomos conversar com a mãe que disse para a comunidade dele que eles que ela os matou para que a comunidade não os matasse a gente conversou com ela e eu fiquei revoltado lá eu acho que eu atrapalhei no dia porque eu fiquei tão nervoso com o que ela estava falando acerca do profeta que mandou ela bruxificar os meninos que eu peguei no rosto dela falei assim olha dentro dos meus olhos né ela assim desviando olha dentro dos meus olhos ela olhou falei tem verdade aqui? ela tem falei seus filhos não são bruxos eles são de Deus e ela ficou olhando como se isso não interessasse muito aí eu apelei para o medo também falei se a senhora não amar e trazer para perto da senhora de novo eles vão no dia do julgamento sentar para falar para Deus o que a senhora fez aí ela me assustou e eu vim com aquele sentimento de como que pode acontecer isso né e quando eu cheguei no orfanato estava escuro eu chamei o mais velho eram dois irmãos o Christopher falei Christopher vem cá falei olha nós vamos cuidar de você Christopher nós vamos cuidar de você até o fim nós vamos ensinar matemática para você porque ele mandou uma cartinha para a mãe e nessa cartinha dizia assim olha eu estou bem na escola mãe só estou mal em matemática mas o pai é bom de matemática pode me ensinar eu peço a Deus que os abençoe muito oro sempre por vocês aí diante dessa carta eu fiquei enfurecido e aí eu respondi para ele olha nós vamos cuidar de você até o final e eu falei agora chama lá o Good News por favor para a gente ir porque eu quero falar isso com ele e aí chamaram o Good News que veio no escuro só que quando ele chegou perto de mim ele achou que ele ia passar pelo mesmo processo que ele passou alguns dias antes de tortura e o Good News fez xixi na calça tremendo na minha frente no uncle please no uncle no uncle e aí eu abracei ele todo mijadinho eu falei Good News a gente ama você o tio te ama e o tio promete que vai cuidar de você para sempre essas promessas gente a gente faz na hora é Deus que coloca elas perpetua elas no nosso coração e hoje eu sou refém do Good News hoje eu tenho uma promessa a cumprir eu tenho que cuidar dele a gente tem que cuidar dele porque essa promessa eu fiz em nome de vocês eu fiz em nome do Marcelo eu fiz em nome de muitos eu fiz em nome do meu pai que quando eu estava indo disse o pai não pode ir mas vai por ele e me representa bem lá eu fiz em nome de todos nós nós temos um menininho que tem medo do nome de Jesus porque foi em nome de Jesus que ele apanhou muito e ele faz xixi na calça toda vez que alguém fala que quer orar com ele a gente tem que salvar ele e nós temos que criar um ambiente para que ele seja cuidado porque eu prometi para ele nós prometemos para ele que a gente ia cuidar dele isso significa que ele tem que comer bem isso significa que ele tem que ser atendido isso significa que nós vamos fazer por ele aquilo que nós faríamos pelo nosso filho e eu não tenho filhos mas eu quero fazer por ele aquilo que eu faria pelos meus eu não tenho filhos Obrigado.